A Manuela sempre teve ao nosso lado nos momentos mais duros dessa caminhada política, quer seja no debate, no combate ao fator previdenciário, na defesa dos aposentados, na luta do salário mínimo das 40 horas, na defesa dos servidores públicos, de todos que são discriminados. Ela esteve sempre como presidente da Comissão de Direitos Humanos e mesmo quando não era, caminhamos juntos. Eu tenho o maior respeito pela Manuela. E o povo gaúcho reconhece isso. Ela recebe em torno de 500 mil votos. Quem na história do Rio Grande recebeu esse número de votos paga a Câmara dos Deputados? Ninguém. Então não é só a juventude, eu acho que todo segmento da sociedade tem um carinho, respeito pela Manuela. Eu tive alegria, todas as vezes que eu fui candidato, ela estava ao meu lado. Ajudando, incentivando, caminhando de porta em porta. Ela tem uma grandeza, uma grandeza enorme, solidariedade, uma visão humanística muito bonita. Eu tenho muito carinho por ela. É um quadro que o Rio Grande respeita e o Brasil também.